A Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas passa a oferecer neste ano o EJA, viu gente? A Beatriz Benedetti, ela tem informações pra gente a respeito desta novidade também. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Três Lagoas anuncia a abertura das matrículas para modalidade de educação de jovens e adultos, o EJA, para 2023. A previsão é que as aulas comecem no dia 1º de março e, de acordo com o anúncio feito pela pasta, a inscrição deve ser feita na Central de Matrículas. E hoje eu vou estar conversando com a Neuraci Vasconcelos, ela é coordenadora aqui da Central, e vai estar explicando um pouco mais pra gente como vai estar funcionando essas matrículas. Então, Neuraci, muito obrigada por estar falando com a gente mais uma vez. E a primeira pergunta é, no que consiste o EJA? O EJA é uma modalidade de ensino que ela busca dar oportunidade para aqueles que, porventura, tiveram que deixar de estudar por motivo de trabalho ou algum outro motivo, né? E estão fora da escola, para que eles possam retornar e concluir o ensino fundamental. E quem se enquadra no EJA? Se enquadra no EJA os estudantes a partir dos 15 anos de idade, completos até 31 de março de 2023. E aí, para todos aqueles que tiveram vontade de voltar a estudar, principalmente aqueles de 15 a 40 anos de idade, mas os demais que procurarem também terão essa oportunidade. E os alunos têm um tempo específico para concluir as aulas? Sim, nós vamos ofertar o EJA em quatro etapas. Nós temos o EJA 1, que é para aqueles que ainda não têm acesso à leitura e escrita, não sabem ler e escrever. No ano, eles completam o EJA 1. Depois, nós temos o EJA 2, que é continuidade. E se houver demanda, nós também iremos ofertar o EJA do Fundamental 2, que consiste em que eles farão em dois anos o que, na modalidade normal, seria do sexto ao nono ano de idade. E qual que é a importância de oferecer essas aulas para os jovens e adultos? Olha, a importância é o empoderamento desses estudantes. É dar oportunidade para que eles possam concluir os estudos e, assim, ter mais oportunidade de emprego. É dar oportunidade para as mães, dona de casa, que querem continuar os estudos, para que elas possam acompanhar os filhos nas tarefas escolares. Enfim, é garantir para que essa população volte a estudar. Agora, só para reforçar, qual que é o endereço aqui da Central de Matrícula para esses alunos virem e estarem fazendo o cadastro? Olha, é aqui na Secretaria Municipal de Educação. Ela fica na Rua Alexandre Costa, número 130, próximo à Lagoa Maior, esquina com a Rua Paranaíba. Muito obrigada, Neuracy, por esclarecer as nossas dúvidas. Então, quem quiser participar e se inscrever no EJA 2023, como a Neuracy disse, é só vir até a Central de Matrículas. Eu volto ao estúdio.